Ela gosta de frente e de costa, eu vou de rajada Ela joga com toda força e não tem granada Ela gosta de quem tem dinheiro e liga pra nada Só me macha nessas cavalas, macha nas putas siliconadas Ela gosta de frente e de costa, eu vou de rajada Ela joga com toda força e não tem granada Ela gosta de quem tem dinheiro e liga pra nada Só me macha nessas cavalas, macha nas putas siliconadas Igual Guilherme na track, sabe Pete? É que as nota vem de teletransporte no elástico Elas olha uma loja com visão de telescópio Troca de energia com essa beat revolosa Grana infinita pra quem já viveu pode Mas já que elas é o foco de hoje Elas veio de longe, subiu voce no bronze Mas não tá sozinha Tá cabrô na marapate, gosta de festinha 4M come forte e depois patrocina Cê quer ter, cê quer ser, o que tu quiser Nós traz, toma ali pro HD, pra você me dar demais Cê quer ter, cê quer ser, o que tu quiser Nós traz, toma ali pro HD, pra você me dar demais Se tu quer então toma, se pediu tu aguenta Hoje a chapa esquenta, bebê não fica tenso Eu sei que tu é braba, muita experiência Então joga na cara, mostra a eficiência Nós tem história pra contar E nem toda nós ganhou Mas serviu de aprendizado Pra hoje eu sei quem eu sou Na banca só maloqueiro 4M acerta em tudo Cê só vai ver nós errar Quando o assunto é amor Em todo canto do Brasil Que fover, que fover Até as que paga de santa Virar puta quando vê Na pressa nem vai pra cama Pode ir na área gourmet Pera aí, pera aí, calma aí, calma aí Aonde tem dinheiro sempre tem piranha Daquelas que desfazem nem dá pra perceber Ela paga de certa, mas ela é piranha De carro ela posa a pé, nem olha pra você Aonde tem dinheiro sempre tem piranha Daquelas que desfazem nem dá pra perceber Ela paga de certa, mas ela é piranha De carro ela posa a pé, nem olha pra você Dá um corte no whisky no MD Ela droga na água, ainda faz valer O combão que eu paguei pra ela O peitão, salão na favela Sobe um bolso se quiser ver Não te dá condição, ainda faz chover As notas de peixe e galo Nas portas, os cartão clonado Mais um baile é nóis, que poca O soguete é nóis, que toca Pesadão de ouro nas cordas E as piranha vem de costa pra desenvolver no ritmo Tá louca pra sentar pra mim Quero ver onde ela vai Louca pra sentar pro pai pirar Tu vai sentar na onda Mas se for vendo no ritmo Mãe influência botando nas influencia e cavala da leste Que cursar cenas e se diventa seu only sex Nós malandro sofredor não preocupa com o xeque Nós saca sem prestação essa mansura e black Ela sabe que nós é salseiro, nós que os verdadeiro derruba, beiterem no chão E quem tem dinheiro é a tropa do peito, só cara fechada, malandro dos bão Gosta de mídia, ela aposta no Insta, onde tem festinha que ela vai tá lá Tá com a porra do rabo jogado na tarde de sábado em engaratar Posso falar? Eu tô de um dia na noite virado Eu tô de um dia sem voltar pra casa E tô esticado, drogado e lombrado Com as pé na bamba de comer siliconada Marcha nessa cavala Pau nessa puta siliconada Hoje eu te como gata Seja no carro, no jet ou em casa Joca bunda pros cara Tá na mídia e tá com a bagada Eu vou prender sua calcinha na varanda da minha casa Eu tô de um dia na noite virado Eu tô de um dia sem voltar pra casa E tô esticado, drogado e lombrado Com as pé na bamba de comer siliconada Ela gosta de frente e de costa Eu vou de rajada Ela joga com toda força O bumbum granada Ela gosta de quem tem dinheiro E liga pra nada Só macha nessas cavala Macha nas puta siliconada Ela desce Relaxa Eu encaixo Nas caixas e nela também Você passou talco Quando era neném Dou tapa na cara E ela me chama de pebo Na jacuzzi Desce o gin Na laje Desce o biquinim Desce o biquinim Você passou talco Passa que mulher safada Jogando na cara Ela ama o crime Não gosta dos boy Pinta de pati Jeito de bandida Com a nave nas pistas No sol tem minha voz Tem aí pra porra nenhuma Essa bandida É diferente Com a boca ela faz loucura Sorri sem mostrar os dentes Deixei marcar na sua bunda Depois disso veio quente Se filmar vai ter censura Então tá pra nascer Alguém assim Sempre faz dinheiro Gosta e compra um dinho Gosta de fuder E sempre sorri Trampando o dia inteiro Gastando sem fim Hoje eu bebe debochada Maior sensação do momento Toda exibida na ro-ro sem placa Sabe que tem um talento Te faço gozar em todas as madrugadas Liga pra nada Pensa em dinheiro Bebida e sai pra balada No cadáver cedo Taca o salseiro E some sempre Que a brisa fácil Ai meu Deus Que delícia Acho que eu vou gozar Parece que essa bunda tem vida Quem foi que deu poder pra essa rapa? Ai meu Deus Que delícia Acho que eu vou gozar Parece que essa bunda tem vida Regulha essa fase Deputada de Zurique Tira onda em São Paulo Tá de volta pra sua terra Agora seu passe tá caro Nós dois é a cara do crime Tão novo, tô sossegado Os milhão não tá jogado No safra tá moqueado Na sua eu tô elegante Deixa a carta à vontade Ela que vai no volante Conduzindo a Ferrari A coleção do pisante É uma fortuna e tu sabe Jogo um Paco Havane Grave a cada afluado Se eu tô solteiro Nada me pare e me breca Jerica, Caraca, Jardia, Micaela Rock, Go, BR G63 é a beca Nós é um patrocínio Do seu corpão de boneca Se eu tô solteiro Nada me pare e me breca Jerica, Caraca, Jardia, Micaela Rock, Go, BR G63 é a beca Nós é um patrocínio Do seu corpão de boneca Nada dela tá lazer Ela toma MD dentro dos impilotos A parte pôs e TT Passa a moça lá pros criar que veio da norte Deixa que nós fazenda Pode viver Essa vida de resort Coisa e você pode escolher Como vai ser Qual que vai ser o transporte Montar nas seiscentas Que nós some, some Fica tranquilinha que cê tá com o homem Joga a bunda o peito, mostra o silicone Joga a bunda o peito, mostra o silicone Ela se envolve com os cria que é mau elemento As cara do momento Tem umas partes do olho e tá contando o vento Mas vejo o solamento Toma pisão na cabeça que é procedimento Ainda jogo dentro Mas é sem sentimento Os menor é marrento Moça, sei que tu quer vida cara Jóia da Vivara Se envolve com os tralha que conta uma bala E pode te bancar Ai, 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 louca Pede pra apanhar na cara Sei que é sua cara Fudei com pressão e toma botadão Então vou te botar, ai, ai, ai Ela gosta de frente e de costa Eu vou de rajada Ela joga com toda força E com um granada Ela gosta de quem tem dinheiro E liga pra nada Só me macha nessas cavalas Macha nas putas silicone Ela gosta de frente e de costa Eu vou de rajada Ela joga com toda força E com um granada Ela gosta de quem tem dinheiro E liga pra nada Só me macha nessas cavalas Macha nas putas silicone Ai, 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 ai